Vídeo de hoje no Rods Online, vamos falar sobre Hotter Than Hell, segundo álbum do Kiss, que está completando 46 anos. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever, para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir a todos para já deixar aquele like maroto e para compartilhar os vídeos do canal nas suas redes sociais, compartilhe aí com os amigos. Galera, vamos falar hoje, Hotter Than Hell, 46 anos, segundo álbum do Kiss, que foi lançado no dia 22 de outubro de 1974. E a produção ficou a cargo dos mesmos produtores do primeirão, do álbum de estreia, que foi o Kenny Kerner e o Rich Wise. Aliás, o Rich Wise, ele deu uma entrevista em 2013 e ele falou que naquela época ali ele realmente não estava bem, estava passando por problemas pessoais e ele assumiu a culpa do som do Hotter Than Hell não ter ficado muito legal. E que de fato, né cara, é um som abafado, eu acho que eles tentaram dar mais peso e acabou ficando um som abafado. Na minha opinião, é um som bem abafado, embora as composições sejam sensacionais, mas o som, eu acho um álbum extremamente mal gravado. E aí o Rich Wise, nessa entrevista em 2013, ele assumiu a responsabilidade, se desculpou com a banda, pelo som do Hotter Than Hell. Bom, outra curiosidade também do Hotter Than Hell, é que os produtores, eles levaram a banda para Los Angeles. Todo mundo sabe o que é isso, é de Nova York, os caras eram radicados em Nova York na época, né? E aí os caras quiseram mudar de ares. Não, vamos para a Califórnia, vamos para Los Angeles, vamos para a Costa Oeste, porque lá vai ser legal. E não foi, cara, no primeiro dia, o Paul Stanley teve a sua guitarra roubada, aquilo ali já deixou o clima péssimo, o clima que já estava tenso, né, por conta de lance de vendas, a pressão da gravadora, e aí aquilo ali já ficou, o clima já ficou tenso ali. O Hotter Than Hell, ele estreou no número 100, no top 200 da Billboard, e só teve um single, que foi Let Me Go Rock and Roll. E também flopou, né? O disco não foi muito bem, ele só ganhou o disco de ouro, né, 500 mil cópias na época, 500 mil cópias, só em 77, depois que o Kiss já estava estourado, graças ao Alive 1. Outra curiosidade do Hotter Than Hell, é que o nome do álbum seria The Harder They Come, e aí, sabe-se lá por que cargas d'água, eles acabaram mudando para Hotter Than Hell. Bom, esse álbum também, ele conta com duas faixas escritas pelo Ace Frehley, que é Parasite e Strange Ways, e essas duas faixas aí, na época, o Ace não se sentia confortável para cantar, Elas acabaram indo para o Gene Simmons e para o Peter Criss. E também, por coincidência, essas duas faixas aí, elas foram gravadas por duas bandas do Big Four, do Thrash Metal, que foi o Antrax e o Megadeth. Respectivamente, o Antrax gravou Parasite e o Megadeth gravou Strange Ways. E aí, agora, detalhes curiosos da capa de Hotter Than Hell, aliás, essa minha cópia aqui, ela está autografada pelo Gene, esse autógrafo aqui eu peguei em 2015, no Meet & Greeting de 2015, o Gene autografou, entre outras coisas, a capinha do meu CD do Hotter Than Hell. E aí, entre as curiosidades, eles quiseram fazer aí um... diferente do que muita gente fala, que a banda quis fazer uma homenagem, porque eles eram famosos no Japão, negativo. O Kiss não tinha a grandiosidade que conseguiu no Japão, posteriormente. Eles quiseram, na verdade, fazer um lance tipo um mangá. Então, tem a representação deles aqui, os nomes dos integrantes em japonês, sendo que o Ace Frehley foi gravado de forma errada. E, pela tradução, seria Ace Fury e não Ace Frehley. E aqui em cima, aqui no cantinho direito aqui da capa, a gente tem algo como, na tradução, como sendo The Shouts of Hell, o grito do inferno. E, na contracapa, a gente tem aquelas famosas fotos aí, polêmicas, que foram tiradas durante uma festa. O fotógrafo fez uma festa para a banda e reza a lenda que Paul Stanley já estava meio charopado de vinho. E aí, uns garotões que estavam na festa levaram o Paul Stanley para um reservado. E que o Dini foi lá, antes que acontecesse algo demais para o Paul Stanley, o Dini foi lá e resgatou o Paul Stanley. Então, essas fotos aí, elas foram tiradas durante essa festa aí que foi promovida para a banda. E o famoso símbolo japonês que a gente tem na capa do disco é o conhecido Shikara, que ficou bastante famoso aí também, principalmente por virar o ícone do Eric Carr, do baterista Eric Carr. Esse símbolo aí foi usado pela primeira vez na capa do Rotterdam Hell, ele significa força. E aí o Keys acabou explorando bastante esse símbolo aí durante os anos 70 e 80. E aí, como eu já falei, ele virou o símbolo do Eric Carr. Era uma referência direta ao Eric Carr. Como eu já falei, musicalmente, na minha opinião, o álbum é muito bom. Faixas como Got To Choose, Parasite, Going Blind, que foi magistralmente executada no Unplugged, resgatada. A própria Rotterdam Hell, Let Me Go Rock and Roll, Watching You, Coming Home, que também foi resgatada do acústico, né, no Keys Unplugged, em 95. Pra mim, todas faixas muito legais. Esse disco foi considerado pela crítica especializada na época um disco mais pesado, mais sombrio do que o primeiro. Porém, não foi bem também de vendas, né, demorou pra chegar a disco de ouro. E a gravadora já tava no sufoco. E aí aconteceu um lance curioso. A banda, com quatro meses de turnê, a banda foi tirada de turnê. Ligaram pros caras, meu irmão, ó, para tudo, volta, vamos gravar outro álbum. Porque era pra tentar fazer dinheiro pra ver se a banda se levantava, que a gravadora realmente tava com a corda no pescoço. Então, com quatro meses de turnê do Rotterdam Hell, ligaram pros caras, cancela tudo, voltem, vamos gravar um novo disco. Bom, galera, e só pra finalizar esse vídeo, tem aquela famosa história do Ace Frehley, que foi durante aí as gravações do Rotterdam Hell, que ele acabou sofrendo um acidente, o Ace Frehley, que ele conta, inclusive, na biografia dele. Aliás, quem não assistiu, eu já fiz um vídeo aí do Ace Frehley, da entrada do Ace Frehley no Kiss, por ele mesmo, baseado na biografia dele. Vou deixar no card aí pra vocês. O Ace Frehley, durante as gravações do Rotterdam Hell, ele ficou dando voltas com o carro, no quarteirão, já tava meio chapado, obviamente, e aí o Ace Frehley porrou com o carro, ficou todo arrebentado, arrebentou o rosto, bateu lá na porta do Biocon, no meio da noite, todo ensanguentado. E aí, quando foi fazer as fotos pra capa do Rotterdam Hell, não podia maquiar, cara. Então, o Ace Frehley só maquiou metade do rosto. E aí, o departamento de artes teve que se virar pra poder replicar a maquiagem do Ace. Bom, galera, o vídeo de hoje foi isso aí. Rotterdam Hell do Kiss, 46 anos, dia 22 de outubro de 2020, 46 anos do Rotterdam Hell. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, eu vou pedir pra vocês compartilharem esses vídeos aí, os vídeos do canal nas suas redes sociais. Deixa aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho